Muito boa tarde, ricos e ricas na América. Sejam muito bem-vindos a mais um Esquenta. Verena explica para a gente o que é esse Esquenta. O Esquenta são lives que antecedem o lançamento do Superplano, que é o nosso maior evento, que vai acontecer daqui a duas semanas, em outubro. Então já coloca na sua agenda. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio do Instagram, chamado Verena Oficial. Se inscreve para você participar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nas lives de meio-dia, vai ter live com um aluno, que ele vai estar aqui contando a história dele, como foi que ele nos conheceu, quais foram os resultados que ele teve. Vai estar dividindo muito conhecimento aqui com você. E na live da noite, que é todos os dias de segunda a sexta, às oito horas da noite, essa semana e na próxima, a gente vai ter uma live, eu e você, papo franco, falando sobre coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre recessão, vida do imigrante, a gente vai falar sobre os problemas do imigrante. E eu vou te ajudar a resolver os seus problemas, principalmente os financeiros, tá certo? Então coloca na sua agenda e vamos que vamos. Agora, Hildo, me conta o seguinte primeiro. De onde você morava lá no Brasil e aonde você está morando aqui nos Estados Unidos? Boa tarde a todos. Boa tarde, Verena, obrigado pela oportunidade. Sinto lisonjeado de estar podendo contribuir e compartilhar um pouco da minha história. Eu morava em São Paulo, Osasco, e vim para os Estados Unidos em março de 2018. E por que você veio em março de 2018? Você já tinha aquele sonho americano? Ah, eu tenho aquele sonho de ir para os Estados Unidos? Ou foi uma coisa que aconteceu? Uma oportunidade que aconteceu? Como foi que isso aconteceu para você? É até engraçado, porque, assim, eu sempre tive a vontade de ir para fora. E na época eu estava vislubrando a possibilidade de ir para o Canadá. Eu trabalho com manutenção, trabalhava numa empresa, uma multinacional, e já tinha saído do país algumas vezes, né? Mas sempre tinha essa questão aí de querer experimentar, morar fora. E aí eu fui para o Canadá há um tempo, fiz um curso lá, né? De um mês, peguei férias de trabalho, fui para lá, para experimentar e ver como que são as coisas, né? Nada melhor do que morar lá. Muito bom. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos através da empresa, transferido. E esse processo demorou quase que uns nove meses, né? Todos os trâmites. E, claro, em consenso com a família, né? Com a esposa. E na época eu tinha um filho apenas. A gente entendeu que seria melhor para todos nós vir para os Estados Unidos e ter essa experiência, né? E valeu a pena, Hildo? Você está aqui desde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Está valendo a pena? Está valendo a pena. Está valendo a pena. Sem dúvida. Não é fácil, né? Cada um tem uma história, né? E por mais que tenha sido tudo muito bem arranjado através da empresa, não foi fácil a adaptação, não foi fácil viver longe da família, aprender outras culturas, costumes e tudo, né? Foi bem complicado. No começo foi muito complicado, assim, de chegar o momento da gente sentar e, cara, e aí, o que nós vamos fazer aqui? Vamos embora, vamos cumprir o contrato e ir embora, depois a gente vai para o Brasil contando mentira e... É, aquela galera que chega e fala assim, ai, menino, não gostei, era frio. Exato, né? Se tudo der errado, o que a gente fala? Vamos voltar e, ah, vamos se adaptando e tal. Mas, não, a gente foi até que muito resiliente, assim, né? Foi bem complicado. Mas, graças a Deus, depois de... Depois de 10 meses nos Estados Unidos, eu comprei minha primeira casa. Né? 10 meses. Então, assim, foi tudo caminhando muito bem, assim. Deus foi botando a mão e nos guiando, assim. Então, assim, hoje vale a pena, né? Quando eu vim para cá, meu filho tinha 4 para 5 anos. E não sabia nada de inglês, nada, né? E a gente decidiu, assim, ó, vamos emergir total. O estado que a gente morava não tinha tanto brasileiro, tinha muito pouco, na verdade. Tinha mais mexicano, assim, e a gente, ó, vamos emergir, vamos se adaptar, né? Vamos tentar se habituar ao máximo a cultura. Tanto é que a gente não assistia nada em português, nada, tudo... Aí emergir mesmo, né? E isso acelerou muito o processo de adaptação, principalmente para o meu filho, porque uma vez ele adaptado, né? Tudo se tornou mais fácil. E minha esposa também, entende? Depois ela acabou até que arrumando emprego na escola onde meu filho estudava. Uau! Era mais para... Não pela parte financeira, era mais pela... Ocupar realmente. Exato. Mais para se adaptar e... E o que você faz aqui nos Estados Unidos? Conta para a gente. Eu sou engenheiro de manutenção. Aqui, atualmente, eu tenho um posto de... Vila e habilidade de engenharia, né? Engenheiro de confiabilidade. Trabalho numa multinacional. Quando eu vim para cá, eu estava em outra empresa. E fiquei lá por quatro anos, quase quatro anos. Tive uma oportunidade. O diretor da planta, ele saiu. E dois anos depois, ele veio aqui para o TNC. E aí, ele fez um convite e apresentou um projeto para mim. Desenvolvimento de carreira e tudo. Uau! E eu decidi aceitar. Então, estou aqui há uns dez meses, eu acho. Dez meses. É, desde o começo desse ano, né? Estou aqui no TNC. Saí da Virgínia. Gostava da Virgínia? Do ladinho aqui de onde eu estou. É. Você gostava mais da Virgínia ou você gosta mais do TNC? Ah, eu fiquei bastante tempo lá, né? Eu tenho muitas raízes lá. Deixei muitos amigos lá, né? Gostava demais, assim. Não tinha... Estava bem, né? Porque a gente é movido a desafio, né? É verdade. Eu não me acomodo, né? Tanto é que foi uma decisão muito difícil ter saído de onde eu estava. Só que, assim, pensando em família, pensando em planos futuros, eu acho que fiz a decisão... Tomamos a decisão correta, né? Não, com certeza. Essa área de engenharia aqui, Hildo, nos Estados Unidos, tem muita oportunidade, né? Mesmo agora... Eu brinco dizendo para o meu marido que se essa recessão se alastrar, quem vai apagar as luzes são os engenheiros. Sim, sim. Tem muita oportunidade, né? Aqui, as empresas aqui têm muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e até mão de obra produtiva. Então, cada vez mais processos automatizados estão tomando conta. E aí você precisa de mão de obra especializada para isso, né? E, Hildo, como foi que você encontrou a gente? Como foi que Hildo encontrou os ricos na América? Ah, foi através do Instagram, né? Eu estava... Sempre gostei de... Na verdade, foi no momento que eu estava meio assim... Meio que desorientado, assim, né? Então, foi o momento certo. E aí apareceu lá o curso, o super plano. E eu... Opa! Vamos dar uma olhada nisso aqui. E ficava olhando, olhando, olhando e buscando informações. Porque esse período... A gente ouve muita coisa, né? Eu estava com capital e eu queria... O que eu vou fazer com isso aqui? Estou aqui há quatro anos e... E não conhecia muito bem, né? O processo financeiro dos Estados Unidos, onde aplicar isso, o que fazer para o dinheiro render, né? Tanto é que eu fiquei quatro anos aí só com aquela minha sales accounts lá e... Sabe? Perdendo para a inflação. Uau! Nunca tive... Apesar de engenheiro, eu nunca tive, assim, uma formação em finanças, assim, ao ponto de saber investir bem. Só aquele conhecimento básico que vem do Brasil. CDB, essas coisas, né? Poupança, mas... Nunca me aventurei no mercado financeiro. E tem muita gente que se engana, né, Hildo? Tem gente que acha assim, ah, Hildo está aqui dando testemunho porque ele é bom em matemática, porque ele já sabia, porque ele tinha muito conhecimento. As pessoas têm essa ilusão. Então, quando você fala, isso é muito importante, principalmente você como engenheiro, porque você motiva outras pessoas que têm medo de começar a aprender, porque ela acha que só pessoas como você vai conseguir. Não, não, isso é uma ilusão, assim, né? A gente ouvia falar, mas sempre dava aquele receio, o que fazer. Afinal de contas, é o seu patrimônio ali, né? Você tem que ser o mais assertivo possível, né? Afinal de contas, tem toda uma família por trás, né? Então, assim, o principal receio era botar tudo a perder. Muito bom. Então, nisso, tem muito conteúdo na internet, tem muita gente oferecendo ajuda, suporte, monitoria, criptomoeda, vem cada coisa. Quando eu estava pesquisando, vem cada coisa para mim, sabe? Pessoas que me adicionavam no Instagram, oferecendo serviço de criptomoeda, isso, aquilo. E eu, cara, eu não sei, sabe? Ficava meio, assim, onde será que é o melhor caminho, né? E foi aí que surgiu aí o superplano, o Ricos da Américas, e eu participei daquelas quatro aulas lá. Que legal. E foi bem bacana, assim, porque só com aquele superplano já deu, assim, uma grande abertura, assim, para mim. Falei, uau, né? Tem tudo isso de possibilidades, e eu não estava explorando nenhuma, né? Muito bom. Então, foi bem bacana, assim, né? Não sei se comentei, mas a gente está... Eu venho para cá, minha filha nasceu aqui. Ela tem oito meses. A gente estava assistindo o superplano, e aí tinha que ficar revezando, eu e minha esposa, né? Porque a hora tinha que cuidar dela, a hora tinha que dar mamar, e aí eu anotava, ela anotava. Então, foi bem, assim, vamos para cima, né? E você acha que esse apoio da sua esposa... Primeiro, Juliana, se você estiver aí, ao vivo, menina, uma mulher abençoada, sábia, rica na América, a mulher sábia. Ai, a mulher sábia. Ela abençoa a casa, ela traz sabedoria. Porque, deixa eu falar uma coisa com você, Hildo. Uma das coisas, muito bom você ter colocado sobre sua esposa, porque uma das maiores objeções que a gente tem aqui, das mulheres e dos homens, de quererem estudar, é que fala que não tem apoio. As meninas não têm apoio. Ah, eu vou começar, eu não tenho apoio. Ah, eu não tenho ninguém que me ajude. É porque eu tenho um filho, meu marido não quer. Ele acha que isso não vai dar certo. Então, assim, o que você inspiraria? Os casais. A maioria da nossa audiência é casal. E o que você diria para esse casal, principalmente você, como o casal líder da casa, o que você diria para essa audiência de maridos e esposas que estão perdidos e não têm apoio? Eu acho que, primeiramente, fortalecer e entender que o casal é um time, né? A partir do momento que, estando aqui e eu estando no Brasil, independente do local, a sua família é aquela que está aí dentro da sua casa, né? Esposa, esposa, companheira, companheira. Enfim. E se unir em prol de um objetivo, né? Entender que, como casal, acho que é o bem comum dos dois, né? Traçar, seja lá qual for a estratégia, se é a curto prazo, médio prazo, se é um plano para o futuro. É claro que, quando se tem filhos, obviamente você tem que pensar no futuro, né? Pensar que legado eu vou deixar. Pelo menos eu penso assim, o que eu posso fazer para que meus filhos sejam melhores do que eu, tenham condições melhores do que as que eu tive? E é isso que eu sempre busco, né? Tentar criar bases fortes para que meus filhos não passem pelo que eu passei, ou passem de uma forma mais tranquila. Então, assim, não adianta só um puxar o remo, né? Os dois têm que caminhar junto, ainda que seja no suporte do lar ali, manter as coisas ali em ordem para que um puxe. Então, é o trabalho em equipe, né? Não tem mais, não tem menos. É tentar, de alguma forma, contribuir em prol do objetivo comum. Isso é muito importante para você que está me assistindo, sabe por quê? Olha só, tem que lutar para não ter o julgo desigual, né? O julgo desigual é terrível no relacionamento. Muita gente fala assim, gente, eu não sei se vocês estão me assistindo, se tem muito casal me assistindo. Se estiver, coloca aí nos comentários. Casal, hashtag casal. Deixa eu falar uma coisa com vocês, do fundo do meu coração. Uma das coisas que eu mais leio e estudo é sobre relacionamento, casais e finanças. É um assunto que eu gosto e porque a maior parte da nossa audiência se compõe por casais. Se você é solteiro, não fique triste. Não significa que não tem solteiro. Tem solteiro, mas é que a maioria é casada. E deixa eu falar uma coisa. O maior motivo no mundo de divóquio, número um, dizem que é infidelidade, eu vou justificar que eu não concordo, e o segundo são as finanças. Por que eu não concordo que um é infidelidade? Porque a infidelidade, ela não vem do nada. A infidelidade é eu suspeito através de todos esses conteúdos que eu ando lendo, que até a número um vem através das finanças. Sabe por quê? Começa a brigar, não tem dinheiro, aí já não dá mais certo, aí um bota a culpa no outro. Quando as coisas começam a dar errado, ah, porque a culpa é sua que não quis estudar, ah, porque a culpa é sua que é um homem pobre, não sei o que, não é assim, lá em casa era assim, minha mãe, meu pai. Então é essa a briga que começa. E aí o casal já não tem mais desejo de estar junto, só estar junto para brigar, só estar junto para falar de coisa ruim, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para passear. Mulher não gosta de ficar em casa, eu sempre falo para os meninos, o menino não deixa as meninas em casa, ninguém gosta de ficar em casa, pelo amor de Deus, nem questão de dinheiro. Eu digo para o meu marido, ficar em casa para mim, enfim, eu tenho prazo, validade. Então assim, é importante vocês cuidarem das finanças. Quer cuidar da relação? Ah, Verena, eu estou brigando com meu marido, a coisa não está boa. Cuida das finanças, meu amor. E outra, através das finanças, vem algo que, aqui nos ricos na América, a gente tem muito dado. Eu estava conversando com o Hildo antes da gente entrar ao vivo, aqui é um time praticamente de engenheiro, tem uns oito, contando com o meu marido, deve ser nove. Acho que é oito, ou é oito com o meu marido. Enfim, eu gosto muito de dados, 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 dados. E o que eu olho muito aqui nos ricos na América, de forma assim, assustadora, é como a autoestima melhora. Quando você tem conhecimento, você desperta o que? O interesse do parceiro e da parceira. Uau, o meu marido está cuidando da casa. O provedor, pô, eu estou aqui cuidando dos filhos, eu estou aqui fazendo, aqui nos Estados Unidos é difícil. Pô, ele está fazendo a parte dele, que legal. Gera um interesse, gera satisfação. Uma das coisas que faz mais o casal estar junto é o quê? Admiração. Né? Admiração. Ah, você admira o outro. Ah, eu estou admirando tanto minha esposa, porque menina, ela está fazendo um curso aí que a gente não gasta mais nada. Estamos juntando dinheiro, pensando no futuro. Gente, o que está matando a nossa sociedade é a falta de, esperança. Gasta tudo que tem. Não tem esperança para o futuro, tá? Então, achei muito importante Rildo falar sobre isso, porque eles se apoiaram. E, Rildo, como era a sua vida financeira antes do RNA? Você já era um cara organizado, você falou que estava perdendo para a inflação, queria entender mais um pouco dessa parte. É, eu, assim, sempre fui muito contido, assim, não tinha problemas, grandes problemas financeiros, né? Mas, também, quando eu saí da minha zona de conforto, que foi sair do Brasil, eu me vi totalmente descalçado, né? Porque recebia, colocava nas sales accounts, depois de quatro anos, era aquele montante lá com 0.000 alguma coisa. Então, eu me vi na situação que, cara, e agora, como eu comentei no começo, a gente passou por um processo de mudança, estando aqui, onde comprei casa, reformei casa, vendi casa, fiz um próprio, e aí, depois, o que fazer? O que fazer? Como melhor se organizar para estar protegido? Então, foi aí que eu, e agora? O que eu faço? Sempre tive muito receio de investimentos, assim, né? Meu perfil é moderado, né? Não gosto de grandes surpresas, assim. Muito bom. Então, foi aí que eu me vi nessa situação. Eu tinha, de repente, um potencial muito grande em mãos, só que eu não sabia o que fazer. Sabe? Então, de novo, foi aí que, conhecendo o programa, participei do Superplano, comprei o curso. Até hoje, estou estudando, ainda não terminei todo, então, assim, tento aplicar aquilo que eu vejo. Como eu falei para a Ana Maria, estou trabalhando na minha fundação, nas bases, criando bases robustas, assim, para depois subir lá a casinha, né? E foi muito bom, foi muito bom por isso, né? Então, hoje, eu posso dizer que eu já tenho uma reserva de emergência já para mais de um ano. Uau! questão de dívidas, porque o mais importante é o quanto você ganha, e sim o seu fluxo de caixa, o quanto você gasta, né? Não adianta ter uma torneira aberta entrando e outra aberta saindo ali, né? Então, tem que estrangular aí no meio do caminho, foi isso que a gente, em conjunto, vem trabalhando, né? Então, tinha muita coisa que, às vezes, a gente estava pagando e nem sabia, nem lembrava mais, sabe? Não, não. Nem lembrava mais. Quando você para, então, peraí, vamos zerar tudo, vamos, do mesmo jeito que a gente faz na empresa, vamos fazer, aplicar em casa. e você fica em choque quando você, caramba, meu, como é que pode isso? Sabe? O que mais você via que você gastava, assim, que você via, cara, eu não sabia que gastava isso e gastava. Ah, eu tinha, eu tinha, por exemplo, celular, conta de celular, gastava, e, de repente, o montante que poderia ser, né, facilmente, uma simples troca de plano, resolveria. a questão do financiamento do carro, sabe? Eu comecei com 12%, aí renegociei e caiu com a 7%. Aí, pô, quer saber? Eu vou quitar isso aqui logo, vou me livrar disso aqui, sabe? Então, assim, graças a Deus, assim, muito das coisas que eram, estavam aí, sabe, acessíveis e eu não enxergava, então, assim, eliminei tudo, falei, vamos começar, vamos zerar, vamos começar do zero, né? Até próprio, no financiamento da casa, pagava algumas taxas de PMI, porque quando eu mudei, eu não dei lá um total que deveria ter dado, até para ver como que ia ser o mercado, né? Até conselhos de realtors aqui, né? Um cara que eu acabei conhecendo aqui, ah, você tem que investir em real estate, não sei o quê, tem que comprar uma casa, não sei o quê, não, eu já tenho a casa, não, mas compra outra para alugar, não sei o quê, eu falei, ah, eu não vou mexer com isso não, porque tem que ter uma expertise, tem que saber quem é quem, não vou me aventurar nisso, não agora. E aí pagando aquele PMI, pagando isso e aquilo outro, eu falei, peraí, vamos eliminar isso aqui, né? E aí dei um montante lá que já eliminou quase uns seis anos aí de juros. Caraca! Então, então assim, coisas assim, né? Desde o mais simples, que seria uma, como chama, uma subscription de alguma coisa que eu nem lembrava, mas que tinha, a um PMI de uma casa, né? Então... E quando você bota isso no lápis, né, Hildo, é uma diferença, tipo, você sair de, como foi que você saiu de 12% de financiamento do seu carro para 7? É, então, quando eu cheguei, eu não tinha um crédito bacana, né? Na verdade, tinha quase nada, mas assim, é isso ou isso, né? Ou pega ou larga, né? E aí, beleza, peguei tudo, beleza, assumi, vamos lá. Depois, quando passado um tempo, criei o crédito e tal, aí eu fui tentar refinanciar, né? Fui tentar refinanciar, e na época, pelo carro, não era um carro do ano, carro 2014, que aliás, tem até hoje. Que bom, muito bom. e aí, havia comprado na Honda, e a Honda, quando eu fui tentar refinanciar, ele disse, não, aqui a gente não refinancia carro, esse ano, né? Falei, tá bom, não, mas você pode ir, tal, nesse banco aqui, aí beleza, eu fui lá, aí tive que abrir uma conta lá, né? Então, minha cabeça foi, ah, vou aqui, vou abrir uma conta aqui, vou criar uma poupança para o meu filho aqui, né? Então, assim, falta de conhecimento. E, pelo banco, eu consegui reduzir de 12 para 7, na época. E aí, vim nessa, pagando 7, 7, 7, 7, até o ano passado, que até começo desse ano, que eu, quer saber, quanto falta para quitar, né? Fiz as contas e tudo, não compensa ficar pagando isso aí, ficar trabalhando meu crédito só nessa linha de crédito. Tem outras linhas de crédito que eu posso fazer. E aí, foi que eu quitei, já eliminei mais um passivo aí, né? E, Hildo, me diz uma coisa, muitos ricos na América falam assim para mim, ah, Verena, eu não tenho tempo, porque eu trabalho, e eu sei que você tem uma rotina de trabalho bem intensa. Como foi com filho, esposa, coisas para fazer no final de semana? Como você encontrou tempo, para fazer tudo isso? É aquilo, É o tal trabalho em equipe. Então, assim, enquanto, por exemplo, no super plano, o exemplo foi, né? A hora a gente revezava, um anotava, o outro ia, aí, assim foi. Aí, durante o curso, o treinamento, até que eu ainda não terminei, eu estava estimando terminar o curso todo em dois, três meses, e ainda estou. porque eu quero, quero fazer bem feito, né? Quero, quero implementar, claro, dentro das minhas possibilidades, tentar usufruir o melhor possível. E, assim, a gente conversa muito, eu chego, e, né, vejo, faço tudo o que tenho que fazer em casa, tudo, converso com a minha esposa, ó, vou subir para estudar um pouquinho, beleza? Beleza, qualquer coisa, você me grita, e assim vai, né? A gente, quantas vezes a gente abdicou de passeios, final de semana, de, né, de, de, muita coisa, né? A gente abriu mão, e isso, assim, tem que agradecer a ela, pela paciência, se estiver ouvindo aí, Juliana, obrigado. Não sou de falar muito isso, né? Mas, obrigado, e, assim, a gente está só começando, né? Mas, eu acho que esse é o caminho, tem que, se privar de muitas coisas, e ela vem se privando muito, né? Desde que a gente, é, mudou para cá, tá focado mais na, nas crianças aí, na família, e, e ocorrendo por outro lado, mas, no final, tudo tem que ter uma sincronia aí, né? O objetivo é um só, não é o Rio do crescer, não é só a Juliana crescer, é os dois, né? E, principalmente, né? A Sofia e o Enzo. Uau! Ai, gente, fiquei emocionada com o Rildo agora, Rico na América, se você é casado, você é meu aluno, vem dar declaração de amor aqui na internet, anima o casamento, fiquei emocionada agora, Juju, minha filha, você é uma Rico na América organizada, deixa eu falar, ô, Rildo, qual foi a virada de chave para você, assim, tipo assim, teve alguma virada de chave? Porque, tipo assim, até nas coisas aqui que eu faço, esses dias mesmo, ontem eu estava estudando algumas coisas de mercado financeiro, porque eu quero, enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer em o nosso próximo fábrica de resultado, que depois eu anuncio para os veteranos, que a gente vai fazer, eu estava pensando aqui, né? e às vezes tem coisas que me viram a chave, eu falo assim, cara, isso aqui eu acho que poderia ajudar e tal, e aí eu fico pensando como fazer, gente, eu só penso em uma única coisa do lado de cá, como fazer com que meus alunos cresçam ainda mais, de forma mais rápida, não pulando etapas, mas trazer mais consciência, fazer com que eles assistam as aulas, enfim. E, Rildo, teve alguma coisa que você fez assim, caramba, isso eu nem imaginava, isso virou assim, agora vão me dedicar. Ah, teve, foram várias, na verdade, não foi só uma, mas eu acho que a primeira, a primeira, e isso você, você dá informação de graça, que é a questão da Rael Sakal, que é uma coisa que, cara, quanto tempo que eu perdi, vendo o meu patrimônio se desvalorizar, por uma simples falta de conhecimento, conhecimento esse que muitos dos americanos também nem sabem, e eu converso, tento conversar com algum deles, e assim, nem eles sabem disso, então assim, ali foi, uau, só com essa dica aqui, já me rendeu aqui, alguma coisa aqui, e vem rendendo, na verdade, vem deixando de perder, muita coisa, então essa foi um, foi uma dica muito, sabe, impactante, e aí quando você se aprofunda, na questão do stock market, de todo o conteúdo do curso, você vê que, a longo prazo, uau, às vezes está discutindo aqui, de 2, 3%, 4%, tem você ver que, uma simples linha de investimento, pode te render, 23, 24, 30, se eu tiver, você vê aquela questão, você não pode mudar o passado, mas posso fazer alguma coisa agora, né, então isso, né, então, eu acho que a falta de conhecimento, o medo de, de começar, te impede de, de alcançar muitas coisas. Você já pagava o teto, você tem fall on key no seu trabalho, você já pagava o teto, foi uma surpresa para você, que você não sabia que, que poderia pagar, ou você já era organizado, com sua aposentadoria, nessa questão de aposentadoria, qual foi, teve alguma, algum insight? isso é até engraçado, porque quando me falavam de forma key, o que que é isso? Ah, o plano de aposentadoria aqui dos Estados Unidos, sei o que, ah, beleza, e aí? Ah, não, você vai lá, coloca um montante, uma porcentagem, desconta do seu pay share, que é cada duas semanas, aí, como eu estava naquela fase de, fica, não fica, né, para quê? Eu não vou me aposentar aqui, não, eu vou embora daqui, eu quero, vai descontar do meu salário, eu quero tudo para mim, vou ficar para mim, não vou descontar nada não. Muito bom, muito bom, muito bom. E aqui, 10% que, não, tá louco, vou pegar isso para mim aqui, comprar um, um cortador de grama aqui, sei lá, alguma coisa, né? Muito bom. E essa é a mentalidade, eu fiquei muito tempo sem, é, grandes contribuições, né, no Fórmula 1K, até porque, por uma, por não saber, o que eu ia fazer, do meu futuro, se seria aqui ou não, não entendendo as regras, enfim, como funcionava, e, e mesmo assim, depois de dois anos de empresa, um ano e pouco, eu comecei a contribuir ali, uma quantia, mas, assim, nem olhava muito, né, e depois veio toda essa chuva de informação, os benefícios, e também muito com a decisão estratégica que a gente tomou, né? E aí, sim, eu comecei a me aprofundar, como eu mudei de empresa, eu tinha um montante da outra empresa, e, aí, agora, o que eu faço? Onde que está isso? Eu não sei. aí fui atrás, fiz o rolover, comecei a contribuir aqui, a empresa aqui, ela dá um match também, né, que é dinheiro free, faz o match, e aí, eu escolhi, entrei lá para escolher, escolhi os meus investimentos, de acordo com a minha estratégia, tudo, e, e está lá, né? Agora, assim, não está muito legal, porque está caindo, mas, assim, a gente sabe que isso é, é a longo prazo, não é para agora. Então, eu estou colocando, não coloco o teto ainda, que ainda estou tendo que, estou trabalhando na minha fundação, eu quero, eu quero abrir um 529 lá, com o meu filho aí, com o mais velho, que tem nove anos, mas a ideia é, muito em breve, começar a pôr o teto lá, para você que está perdido, deixa eu falar uma coisa para você, quem trabalha aqui nos Estados Unidos, tem direito, tem, algumas empresas concedem, né, um benefício para o funcionário, um plano de aposentadoria, chamada 401k, e aí, o que é que acontece? Algumas empresas, como a de Hildo, se Hildo coloca 100, é só um exemplo, tá, gente, figurativo, não quer dizer que é assim, é só para vocês entenderem, se a empresa de Hildo coloca 100 dólares, não, se Hildo coloca 100 dólares, a empresa dele dá um match, a empresa dele coloca mais 100, o que isso quer dizer? Se hoje, você que está me assistindo nessa live, você trabalha em alguma instituição aqui nos Estados Unidos, que concede para você esse benefício, corra no RH, agora, para procurar saber sobre isso, sabe por quê? porque você está perdendo literalmente os outros 50% que a empresa colocaria caso você começasse a contribuir para a sua aposentadoria. gente, isso é literalmente money on the table, dinheiro de graça, e outra, deduz ainda dos seus impostos, tá certo? Então, pega essa visão aí de Hildo, corre atrás dos seus planos de aposentadoria, e se você, teve aqui uma pergunta de Cristiano, Cristiano, cripto, cripto, ela é um tipo de investimento, o superplano não vai falar sobre um investimento, o superplano vai falar sobre toda a sua organização financeira, você multiplicar seu patrimônio nos Estados Unidos, até porque se você investir só em um ativo, igual o Hildo falou aqui no início, que tiveram várias ofertas, você não está diversificado, principalmente num ativo como o cripto, que tem uma altíssima volatilidade, o superplano vai ensinar o comum todo, você vai ter uma visão da big picture, então, cripto, ele é 1% dentro dos 100% que os Estados Unidos tem para te oferecer. Hildo, me conta uma coisa, quando você assistiu o superplano, você assistiu sozinho, você assistiu com alguém, como foi que você se inscreveu, você, e por quê? A partir de que momento você fez o compromisso? Por que eu te falo isso? Porque a gente vê muitas pessoas que querem mudar de vida, você levanta assim, quem quer mudar de vida? Todo mundo levanta a mão. aí quem quer vir para o superplano? A maioria não quer vir, agora se tivesse um jogo de futebol, se tivesse um show, o show lotaria. Então, a minha pergunta é, da onde veio esse seu compromisso de você participar das quatro aulas, de você colocar na agenda, de você se programar? Da onde veio esse seu compromisso? Ah, o compromisso é consigo mesmo, né? A verdade é, como eu falei, é você defender o que é o patrimônio da sua família, é tentar, de alguma forma, adquirir conhecimento para prover algo melhor. como eu falei, você tem que se privar de muitas coisas, né? Se você quer almejar algo. E o superplano foi isso, eu assisti com a minha esposa, Juliana, a gente assistiu as quatro aulas, depois a gente acordou cedo, eu acordei cedo para comprar o curso, na verdade, fui um dos primeiros lá. e, assim, é interessante, o conteúdo é muito rico, é muito diferenciado. Tudo que a gente vê por aí, assim, uma linguagem acessível, uma linguagem, um curso para iniciantes mesmo, né? Eu acho que tem muita gente que já conhece investimento, mas a forma com que vocês conduzem as aulas, os treinamentos, é muito acessível a qualquer um, independente da situação, independente do conhecimento, né? Vai nivelar, chega um ponto que nivela, e, assim, foi um divisor de águas, né? A partir do momento que você cria o compromisso consigo mesmo, e, cara, é isso aí, eu quero aprender, eu quero melhorar, você compra o curso, o treinamento, e aí é para você, é aplicar, é ouvir experiências dos demais colegas, tem muita gente que está muito à frente, né? Aprender um pouco com quem já passou por isso, com quem sabe, e, de alguma forma, também compartilhar, ensinar aquilo que você aprendeu. Eu acho que o payback é muito válido, assim, sabe? Vale muito a pena. E você assistiu o Super Plano sozinho ou você assistiu com alguém? Não, assisti com a minha esposa, Juliana, né? A gente assistiu as quatro aulas, né? Claro que tinha momentos que era ou eu ou ela, mas, no geral, a gente assistiu junto. Vem cá, Hildo, vocês fizeram Juliana, a Juliana não está aqui para contar, mas aí você conta para o Juliana. Quem convenceu quem? Porque, geralmente, sempre tem um que puxa o outro, ou foram os dois, dois super determinados? Não vamos nós dois, vamos colar. Quem foi o primeiro que deu o start, que viu e chamou o outro? Como foi essa... Como foi que vocês se organizaram? Não, eu vi primeiro e eu falei para ela, aqui, ó, aqui é o caminho aqui para a gente melhor se organizar. Vamos, vamos. aí colocamos lá o lembrete do celular e aí ligamos, assistia pela TV, colocava lá na TV, no YouTube e vamos embora. E está lá, fazendo a comida, aí eu estou assistindo, cuidando da criança, da neném, e depois reveza, mas foram os dois, assim, né? Depois que eu vendi a ideia, aí os dois abraçaram. Hildo, eu já percebi que você é bom em vendas e você é bom em vender ideias. E aqui, eu tenho certeza que todo mundo deve estar se perguntando, as meninas e os meninos. Hildo, pelo amor de Deus, me ajuda, Hildo, meu marido não está colaborando. Hildo, minha esposa, me fala alguma coisa. Pit de venda de Hildo agora. Como é, Hildo, que você convenceu Juliana? Quais foram as estratégias? Divide isso com essa galera que está aí para ajudar eles a terem estratégias. Gente, não é manipulação não, viu? É estratégia. Porque, assim, a vida é sobre comunicação. Vocês sabiam disso? É sobre como a gente se comunica. Às vezes, nós brasileiros, todo mundo, brasileiro, americano, às vezes a gente fala de um jeito grosseiro, a gente não vende a ideia, a gente fala daquele jeito, e a gente não faz com que o parceiro ou até os amigos comprem aquela ideia que a gente quer vender. Quais são as dicas que você daria, Hildo, para essa galera conseguir trazer a juju deles para o negócio? Depende, né? Assim, a estratégia que eu usei foi... Ó, a gente tem isso, né? De patrimônio. A gente pode vir a crescer muito mais fazendo o que que nosso investimento, nosso patrimônio, que é o dinheiro, no caso, trabalhe por si só, né? Então, assim, e chegar a um ponto onde atingir a independência financeira, onde a gente vai ter muito mais tempo para fazer coisas que a gente sempre sonhou em fazer. Quer vir comigo nessa ou não? O que você acha? Então, é muito daquela questão que você comenta do... Deixar a vida me levar, do Zeca Pagodinho, né? Que estava meio que nessa também, Meio que... Na malemolência ali. Não, está tranquilo, assim, a gente não sofria, sabe? Estava tranquilo. Estava na situação onde a água estava aqui, né? Estava bem, mas, assim, é preciso criar bases fortes, né? Financeiramente falando, né? Então, é isso que a gente busca. Então, Rico na Meca, foca aí em você mostrar oportunidade. Rildo mostrou a oportunidade, sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando muito com o meu marido. Às vezes, a gente quer uma coisa, a gente sonha com uma coisa e a gente faz outra coisa. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que lá, não sei quem está acompanhando aqui, a Rica na América foi lá para o Caribe. Mas, digamos assim, que eu tivesse um sonho de ir para o Caribe. Só que, em vez de fazer minha organização financeira para juntar o potinho do Caribe, eu só ficava gastando dinheiro. Ah, eu vou comprar esse casaco agora no verão porque eu preciso de um casaco vermelho para combinar com a bota. Ah, agora eu preciso de uma bota, outra bota. A viagem do Caribe não acontece. Então, para a viagem do Caribe acontecer, é casaco que a gente deixa de comprar, é aquelas 50 botas que a gente só precisa de duas. entendeu? Então, assim, não existe, gente, eu digo para vocês, não existe almoço grátis. Até questão de tempo, meu marido, como rio da engenheiro, trabalha numa empresa e ele já tem muitos anos, então ele tem até umas férias boas consideradas com outras pessoas aqui, né? Ele tem uma vantagem nessa coisa das férias. Mas assim, até nisso, eu tenho que escolher. Ele vira para mim e fala, né? Você vai ter que escolher, Verena, eu não posso viajar com você o ano inteiro. E aí, eu tenho que escolher, e eu fico naquela marcando as coisas, meu Deus, mas não dá porque o marido não dá para ir nessa. Então assim, a vida da gente é composta por prioridade. Infelizmente, eu e você não é filho de Bill Gates, a gente não pode ter tudo, né? A gente tem que escolher. Então, às vezes, você que está me assistindo, está abrindo mão do seu sonho em pró de coisas que daqui a pouco você compra ali uma bota, você fica animado naquele momento. Depois, a bota vai para o basement, porque você não tem 50 pés de sapato para usar.